Nós estamos falando aí de chuvas, problemas, e a gente sabe que no período de chuva em Três Lagoas, principalmente período de chuvas prolongadas, né? Que acontece aí no final do ano, novembro, dezembro, quando acontece o período das águas, é um caos aqui em Três Lagoas por falta de infraestrutura. Mas a administração atual tem investido bastante, inclusive em obras de macro-drenagem, para resolver justamente o problema desses grandes alagamentos. E um dos desafios da atual gestão de Três Lagoas, que assumiu a Prefeitura em 2017, foi o de aumentar o número de ruas com drenagem e asfalto. Em dezembro do ano que vem, quando for encerrado o mandato do atual prefeito, a cidade deverá ter mais de 70% das ruas pavimentadas, segundo previsão da Secretaria de Infraestrutura. Além das obras em andamento, a Prefeitura autorizou nos últimos meses várias licitações para drenagem e asfalto, o que possibilitará a expansão de ruas com infraestrutura. Uma das obras em andamento em Três Lagoas é na Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada. Há anos, moradores e quem trafega pela Avenida Jari Mercante aguardam com ansiedade pela pavimentação desta avenida. E após a conclusão das obras, além do asfalto, os moradores terão resolvido também o problema dos grandes alagamentos. Segundo o secretário de Infraestrutura, até outubro, pelo menos oito licitações devem ser finalizadas e as obras autorizadas. Entre elas, a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Vila Aro, Parque São Carlos, Oiti, Vila Nova, Alvorada, Vila Alegre e Distrito de Arapuá. Iniciamos agora as novas contratações, são várias licitações que estarão por vir agora nesses próximos dias. Tivemos recentemente o São Carlos e o Oiti. Esses aí já foram licitados, a gente só está agora na parte técnica para validar essas empresas. Logo em breve já teremos a empresa ganhadora e logo em seguida estaremos dando a hora de serviço. Dentro dessas novas licitações que estão por vir, aí temos também São Carlos, etapa 2, e Vila Aro, etapa 2, que é o governo do estado, que já está na fase de validações lá da GESU, logo em breve também já estará sendo licitado. Aí temos Vila Aro, projeto finalizado, Arapuá também projeto finalizado, já está para subir. Recentemente eu e o diretor Nelvo também já estamos, fomos validar também o Vila Nova e o Alvorada, que serão dois projetos que logo em breve já estarámos soltando também. Para você ter ideia, nesse montante agora que teremos até, digamos aí, até outubro validado, se tudo correr bem, serão mais oito novas obras de drenagem e pavimentação em Três Lagos. E a Arapuá também, que demos agora, já está no setor de licitação. E a drenagem do Vila Alegre, que é a primeira fase, que na verdade colocaram quinta por ser a drenagem, mas para nós é a primeira, porque sem essa drenagem não tem viabilidade. Agora a Caixa já está remetendo também, porque é um projeto, esse aí vai ser feito pela Caixa Econômica Federal, que é a primeira etapa do Vila Alegre. De acordo com Osmar Dias, quando o Guerreiro assumiu a gestão, havia pouco mais de 40% de ruas asfaltadas. E a meta é entregar a cidade com pelo menos 70% das vias pavimentadas. A gente já está até fazendo esse estudo para a gente saber o que a gente ainda falta. Acreditamos que ainda vai ficar uns 12 bairros ainda para asfaltar em Três Lagos, mas acreditamos que em porcentagem chegaremos em torno de uns 70%. Hoje está em torno de quanto? Ah, hoje a gente ainda está nos 60%, por aí. Vocês pegaram com quanto? Ah, na época eram uns 40, né? Aumentou bastante. Ah, dobrou, né? Um dos grandes desafios e méritos da atual gestão foi a construção de obras de macro-drenagem e drenagem que possibilitarão a pavimentação de ruas. Foi a parte mais pesada e a drenagem, né? Porque isso aí envolve muito estudo, uma vez que você já tem pavimentações existentes, para você conseguir calcular a dimensão, o ponto final que essa água vai chegar, sem danificar os outros pavimentos já existentes, é bem complicado. Mas estamos conseguindo vencer. Igual o prefeito sempre prega, né? Tem que fazer gestão com responsabilidade. E isso aí já estava visível, a população estava sentindo, porque por mais que você faça pavimentação, ótimo, pavimentado, só que se você não tem drenagem, essa água tem que ir para algum lugar. E muitas vezes ela procura as casas, né? E isso é um problema que a gente vem trabalhando, a gente vem estudando, e graças a Deus está dando certo.